Vou perguntar pra você, Wagner Leonardo, o que é o Esporte Clube Vitória? Pra mim, pra você, sua definição. Esporte Clube Vitória, pra mim, e pra minha família, tem sido a oportunidade de que... A oportunidade de eu poder demonstrar quem eu verdadeiramente sou, sabe? Nesse podcast eu pude realmente mostrar quem eu sou, mas o Esporte Clube Vitória me abraçou de uma forma, me deu a oportunidade de eu ser quem eu realmente sou. Que eu passei por diversos lugares e não vivi o que eu tô vivendo aqui. A minha melhor fase na minha carreira tá sendo aqui. A minha melhor fase com a minha família tem sido aqui. Sabe, a gente é criado cada um na sua cidade, né? Mas aqui em Salvador parece que eu tô em casa. Com a minha esposa e com o meu filho. Então, o Esporte Clube Vitória pra mim é paixão, é emoção, é amor, sabe? É carinho. E eu espero muito que isso se torne, sabe? A gente consiga materializar isso. Isso tudo que a gente tá vivenciando, né? Então, em resumo, o Esporte Clube Vitória deu a oportunidade de mostrar quem eu realmente sou. Deus abençoe. Saúde pra você. Muito obrigado. Gente, Wagner Leonardo. Obrigado.